O exercício de prancha é um dos exercícios que deve fazer parte de sua rotina diária de exercícios para melhorar seu nível de condicionamento físico. Aqui estão algumas coisas incríveis que vão acontecer com você quando você faz pranchas todos os dias. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para mais vídeos e dicas como essa, e ative as notificações para nunca perder nossos novos vídeos. A prancha é um dos exercícios de peso corporal mais populares porque dá resultados em um curto período de tempo. Os exercícios de peso corporal usam o peso do seu corpo para entrar em forma. Fazer prancha pode não ser fácil, mas com a prática, você poderá fazê-la por mais tempo. Você estará investindo menos tempo e obtendo ótimos resultados. Você pode fazer prancha em qualquer lugar e não precisará de nenhum equipamento, além de um tapete opcional. O exercício envolve vários grupos musculares e tonifica o abdômen. Também trabalha suas nádegas. Isso vai fortalecer seu corpo. Aqui está uma lista de algumas das coisas incríveis, que vão acontecer com você quando você começar a fazer pranchas todos os dias. 1 – O metabolismo melhora. É preciso esforço e muitos músculos para manter a posição da prancha, e isso queima calorias. Ao fazer pranchas, você queima mais calorias do que os exercícios abdominais tradicionais e flexões. As pranchas são especialmente importantes para quem tem um estilo de vida sedentário, pois não apenas queima gordura, mas também melhora o metabolismo. 2 – Fazer prancha diariamente manterá sua taxa metabólica alta. 2 – A força do núcleo melhora. As pranchas estão entre os melhores exercícios para tonificar o abdômen e fortalecer o núcleo, que inclui as articulações, os músculos e os ossos que conectam a parte superior do corpo, à parte inferior do corpo. Quando você faz pranchas, você envolve seus músculos centrais e glúteos, e os fortalece. 3 – O risco de lesões no pescoço e nas costas diminui. Fazer prancha constrói músculos e fornece suporte para suas costas e pescoço. Também diminui a dor nas costas. Praticar prancha todos os dias diminuirá o risco de lesões no pescoço e nas costas. 4 – A postura corporal melhora. O exercício de prancha melhora a postura corporal, fortalecendo os músculos das costas, pescoço, peito, ombros e abdominais. Se você fizer a prancha todos os dias, sua postura melhorará e suas costas ficarão retas. 5 – O equilíbrio corporal melhora. Você costuma tropeçar, e cair, ou perder o equilíbrio, enquanto caminha. Então, as pranchas são para você. Você perde o equilíbrio por causa dos músculos abdominais mais fracos. Os exercícios de prancha fortalecem os músculos do abdômen e melhoram o equilíbrio. Tente incorporar pranchas estendidas e pranchas laterais em seu treino para melhorar seu desempenho. Gostaram do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora eu quero saber de você, quantos segundos você consegue ficar no exercício de prancha. Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.